Olá, bem-vindos. Olá, bom dia. Olá mais uma vez, o meu nome é Inês Almeida e hoje estou aqui com a Dona Isabel que nos vai ensinar a fazer filhosos. É assim, vamos começar? Eu acho de forma. Muito bem, então o que é que vamos precisar? Vamos precisar de 550 gramas de farinha sem fermento, 200 gramas de açúcar, 4 ovos, o zumo de duas laranjas e a raspa de uma, 30 ml de quinto porto e 2,5 litros de leite. E agora começamos pela farinha. O açúcar. Vou misturar um pouco. Uns 4 ovos. Inteiros? Sim. Não, não quero a ver. E esta massa não precisa de levedar, não é? Não, não. Esta massa tem essa vantagem porque é rápida. É quase idêntica a uma massa de um bolo. Para um bolo. Costuma fazer estas filhosos sobre os anos? Sim, porque são práticas. No Natal temos sempre de imensas coisas para fazer. E como não demoram assim muito tempo, é. E depois o efeito também é bonito nesta época. Mas porque são de formas. Exatamente. Há vários tipos. Por acaso só tenho estas duas. Agora o que está por a seguir? O vinho do Porto. É o equivalente a 3 colheres de chá. É isso eu soube sempre pedirmos o vinho do Porto por ginja, por exemplo? Sim. É uma opção. É mais nosso. Exatamente. Mas a ginja é uma ótima ideia. Realmente é a verdade. Para o óbitos era o guião. Agora é a raspa da laranja. Elas até nem têm os carozes. É ótimo. Esta massa dá umas 70. 70 milhados. Ok. Então rende bastante. Rende, rende. Elas ficam muito fininhas. Nós depois também temos que ver a textura da massa. Vamos vendo conforme. Também varia com o tamanho das laranjas. É o som. Agora para finalizar. Esta massa pode ser feita na batedeira. Essas são as formas onde vamos fazer as fritasas. Exatamente. Vão a ver a massa e depois vem a fritar. Então como é que eu utilizo esta forma? Mergulha no óleo bem pequeno. Eu sempre a preparar a grau. E depois. Bem mergulhada na massa. Já está. As nossas estrelinhas de Natal. Então isso frita relativamente rápido. É, portanto sim. Ficam fininhas. A massa fica fina. A massa tem que ficar ao nível das arestas da forma. Não pode ultrapassar. Porque se não depois não sai, quando vem para a fitura, não sai da forma. Então eu vou passar daqui pelo açúcar e pela canela. Sim. Está muito crocante. Está muito crocante. Está muito crocante. Terminámos assim os nossos fritos de Natal. Muito obrigada por ter partilhado connosco estas receitas. Obrigadíssimas por ter estado connosco. Foi realmente um prazer para nós pedi-la a partilhar esta excelente receita. O município agradece. Agradece também a ajuda de Freguesia das Gairas, que connosco esteve desde o primeiro momento. Um beijo e um santo de Natal para todos lá. Muito obrigada.